Fodeu-se muito fumo no quarto, boy E ainda tenho mais uma coisa Traz uma seda, faz mais um lento O processo aqui é rato, da moca bate no instante É um calmante, relaxante, ando muito agressivo Pra mim é melhor que tomar um sedativo Outro fumo, fumo adulto e ainda está vivo Mas pra maioria não está muito atrativo Anda sujo ou fusco com cara de maluco Vendo o trabuco, anda paranoico Ainda tenho sorte, é passado os 18 É fudido compreender o que eu vejo que eu escuto O diabo sorri numa sala de chuto E diz que eles adoram coca e nem bruto O João, meu colega, hoje parece um ressunto Menino para o sangue, esse é o único assunto Eu presumo que seja do fundo As histórias são tristes e sem nenhum resumo Se és rico e és drogado, viras um gatuno Oportuno, magrinho, esqueleto e conto engordo Como lutador do sumo Mas vendo bem também assumo Não consigo, não duro, se não tiver o meu fumo Mortalha, filtro, escala o perímetro E meu primeiro bavo de aburrice, de alívio Para na boca, fuma o bagulho Veneno o teu sangue, pô, diabo é orgulho Veneno o teu sangue, pô, diabo é orgulho Pô, diabo é orgulho, pô, diabo é orgulho Eu fumo a minha de paca enquanto o diabo sorri Mareli-se mais de ti quando dás na kiki Coca burro, põe-nos burros, põe-nos parvos Demasiado álcool, dá direito a aplausos Eu sou rei dos copos, eu sou rei da noite Mas com tanta mistura vou-me transformar no bobo de acordo São nessas situações que gritas, oh my lord Um shot, dois shots, três shots E como alcoólico na relorte Enquanto o teu sócio abre o seu pacote De cocaína, se livre para o brain Já está em redline Eu fumo o bom consumo e acho que é minha mãe Não está lá muito feio Mas quando queimas a mulher e sexo se chama pain Amando-te do peredo enquanto tripas com LSD Tua alma evapora enquanto flipas com MD Às vezes durmo dias seguidos tipo o que dei no ópio Abençoado por Jesus que eu sou espantalho do demónio Fumo a minha erva, saio das trevas Dentro e vivo a paradise, vou falar com Evo A saliva se esgota enquanto a moca me leva Enquanto a moca me leva Fuma meu filho Mas hora, hora esta Sem fumo não a festa Se for canabinoide O fumo não presta Gangsta best Via mangloide Fumo que não deve, larga o espermatozoide Ele diz agora nunca Agarrado o basaruca Engrovidou Uma canuca Mas vive na esporunca Para na boca Fuma o bagulho Veneno o teu sangue O diabo é orgulho O diabo é orgulho O diabo é orgulho O diabo é orgulho Para na boca Fuma o bagulho Veneno o teu sangue O diabo é orgulho O diabo é orgulho O diabo é orgulho O canabinoide humano Nigga, homem skunk Tenho a cabeça a arder Tipo homem blanco Mundo smoke Nigga, pergunto O Benito Gantz Primeira vez que eu fumei Pá, já fiquei fã Noentes nas drogas Estradas de satã Eu adoro, tu adoras Adoramos mocas Eu deliro, tu soas Ressacamos brocas E quando sacas a mortalha Elvis, brother Chama isso vício Ficamos nesse nível Tu passas a linha O interro é invisível Diarreia Dor Ressaca Tortura Tu já estás um x-men O teu corpo é uma mistura Já não podes viver Sem ela Habituaste a tontura Agora largá-la É uma nova aventura Há x- Pólen Paqui Weed Agora fuma-se uma E o diabo ri Fuma no fim Fuma no fim Para na boca Fuma o bagulho Veneno o teu sangue O diabo é orgulho Veneno o teu sangue O diabo é orgulho O diabo é orgulho O diabo é orgulho Para na boca Fuma o bagulho Veneno o teu sangue O diabo é orgulho Veneno o teu sangue O diabo é orgulho 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 Obrigado.